O livro A Construção Jurisprudencial da Recuperação Judicial de Empresas é um livro que foi escrito em colto aia com o professor Luiz Roberto Ayubi, que além de nosso professor aqui na Fundação Getúlio Vargas, é também magistrado da primeira vara de direito empresarial aqui no Rio de Janeiro. A pesquisa que nós realizamos para a elaboração do livro, ela envolveu a coleta de milhares de decisões judiciais de todos os tribunais do país. E quando nós falamos aqui milhares de decisões, nós falamos literalmente milhares de decisões judiciais. A ideia era justamente demonstrar como se deu a construção jurisprudencial do Instituto da Recuperação Judicial de Empresas. O interessante é que o resultado foi bastante revelador. A Lei de Recuperação de Empresas, que é de 2005, ela traz uma série de estruturas ideais, mas que ganham uma diferente forma, ganham uma nova dinâmica a partir do trabalho da jurisprudência. Pode-se dizer, sem sombra de dúvida, que a recuperação de empresas é uma instituição que foi criada, em grande parte, pela criatividade dos tribunais e dos advogados brasileiros. Esse livro teve por propósito maior refletir essa criatividade da jurisprudência e divulgar aqui essas ideias a todos aqueles que trabalham na área de recuperação de empresas.